Olá! Como você já assistiu e já conhece a nossa coleção das mochilas executivas da linha Premium, eu vou mostrar um modelo em especial, a MN1403. Recordando o diferencial dessa coleção tão rica em recursos. Começando pelo logo em metal, os cursores em metal personalizado. É uma coleção muito rica nos bolsos portfólio. Forro interno nylon 600 personalizado, num tom mais claro para facilitar a visualização dos objetos. Acabamento nas costuras reforçado. Diferencial da coleção da linha Premium, vem com duas divisões para notebook e também para tablet. Como novidade, a divisão para tablet. Os bolsos laterais da linha Premium, com zíper, tornando uma coleção mais elegante, mais sofisticada. Relembrando, a coleção Premium vem com cadeado. E é muito fácil, muito prático de utilizar o cadeado. Basta unir os cursores e colocar o cadeado com muita facilidade. Pronto! Você já tem o seu notebook, o seu tablet, muito mais seguro dentro da mochila. Alça anatômica. Isso mesmo! A alça de mão anatômica com acabamento acolchoado. Isso significa que mesmo a mochila estando muito pesada, ao carregar pela mão, você vai carregar com muita tranquilidade, com muito conforto, devido a esse sistema anatômico e o acabamento acolchoado. Com o Forte Back da linha Premium, altamente reforçado. O surpreendente bolso antifurto, que fez muito sucesso com os nossos clientes. As alças anatômicas, distribuindo de forma mais aconchegante o peso ao carregar a mochila nas costas. E, em especial, o modelo MN1403, traz o tecido impermeável. Isso mesmo! A coleção Premium traz a novidade de um modelo com tecido impermeável. Protegendo o notebook, o tablet, o celular, de uma forte chuva, uma garoa mais intensa. Essa que é a finalidade do modelo impermeável bastante procurado no mercado. Eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês. Ao cair a água, ela escorre e não penetra no tecido. Como eu disse, a coleção Premium traz muitas novidades, muitos recursos em todos os modelos das mochilas. Então, por isso, leve essa coleção aos nossos clientes. Apresente essa novidade e ótimas vendas! E aí E aí E aí E aí E aí